E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por exemplo, tem esse morro que é muito conhecido na região de Florianópolis, que é o Cambirela, tem 916 metros. Ele é relativamente pequeno, mas é uma boa trilha. E nesse morro tem muito caminho de gado. E aí o povo erra, trilha e se perde, cara. E aí vai bombeiro buscar os caras, aquela coisa toda. E nisso as pessoas colocam em risco. Por quê? Porque não estudaram o ambiente. O cara nem baixou no celular o aplicativo lá de trilha para poder seguir a trilha. Então assim, ele subestima o local onde ele tá entrando. Sim, com certeza. O que eu vejo no trekking é, muitas vezes é isso. O cara, ele acha que é fácil. Aí o cara vai de calçadinhos numa trilha de montanha. Aí você fala, pô mano, algo está errado. Exatamente. Não, tem que estar, né? É isso aí. Tem que estar preparado, né? E na questão de desastres naturais, que aí pode ajudar também. É porque aqui no Brasil não tem, né? Se bem que ali em Santa Catarina tem, né? Eu vou te falar que tem, cara. Tem uns tornados ali, né? Tem. Agora tem os ciclones, né? Que teve recentemente. Tem as secas, tem as inundações, né? Tem muita coisa que tem acontecido. Deslizamento, né? Deslizamento, né? E eu vejo assim, ó. Pra desastres naturais, o que você tá fazendo não é um serviço familiar, é um serviço social. Porque pensa, se você na sua casa, e eu não tô te pedindo muito, tá? Imaginemos que você tem três meses de comida em casa, tá? E não precisa nem ser rebuscado. Pode ser 20 quilos de arroz guardado. Na pior das hipóteses, tem arroz. Por exemplo, se de fato acontecer uma enchente, alguma coisa, né? Severa de desastres naturais, se você tiver que ficar trancado dentro da sua casa, sem energia elétrica nem nada, de fome, você não morre. E aí o que acontece? Você não vai sobrecarregar os serviços de resgate. E aí o que acontece? Você vai estar deixando esse cara disponível pra resgatar quem precisa. Eu sempre digo que o sobrevencialismo defende indivíduo forte e sociedade forte. Porque aí muita gente fala assim, Ai, Júlio, mas e você que estoca comida em casa? Se alguém, se aconteceu uma crise, alguém vier pedir. Cara, eu falo assim, mano, eu tô falando no YouTube sobre isso exatamente pra ninguém vir pedir. Porque o cara fez também. Porque se o meu vizinho também tem seis meses, um ano de comida em casa, eu também e toda a comunidade próxima também, tá tudo certo. Ninguém passa privação. E eu não tô pedindo um negócio difícil. Eu não tô pedindo pro cara ser um pentatleta. Eu só tô pedindo pra toda vez que ele for no mercado, comprar uma coisinha a mais e deixar guardada. Hoje tem gente que não tem comida pra uma semana em casa. Tem gente na... Lembra da greve dos caminhoneiros em 2017? Acho que foi. Cara, teve gente desesperada porque não tinha comida no mercado. Caraca, mano, foram menos de uma semana e você já tava sem comida. Né? Né? Eu sou da época que meus avós tinham a dispensa. Né? É, isso mesmo. Antigamente tinha isso, né? Tem o quartinho de guardar comida. É a dispensa. Né? E hoje não se vê mais isso, né, cara? Os aplicativos e as coisas, elas nos deixaram muito confortáveis. Instantâneo, né? É instantâneo, né? É isso. A Venezuela, por exemplo, passou por isso aí terrivelmente, né, cara? Quem tava preparado, tava, né? Santo Deus, cara. É. E aquilo ali, eu acho interessante puxar esse gancho, porque tem muita gente que acha que a gente pede pra isso acontecer. Sabe? O cara se prepara porque ele secretamente deseja que isso aconteça. Não. Ah, nada a ver, né, cara? O cara que pede por guerra civil, o cara que pede pra um desastre acontecer, pra ele viver num mundo estilo Mad Max, ele é um burro. Ele não sabe o que ele tá pedindo, né? É só você ver qualquer relato de sobreviventes de guerras civis, desastres naturais, que você vai perceber que você tá pedindo uma loucura, né? Então, e assim, não tá longe, pô. Não tá longe. Olha só, ano que vem teremos aí um país extremamente polarizado, né? Com pessoas brigando. Cara, tem familiares que não se falam mais por divisões políticas. Ah, tem. É, vai piorar muito. E vai piorar. E aí você soma isso com a desvalorização da moeda, né? Com os períodos, os impactos financeiros e empreendedoristas do pós-pandemia. Cara, o negócio vai ser feio. Eu não tô dizendo que vai ser o fim do mundo, mas vai ser um ano difícil. É. Então esteja preparado. E os políticos, enquanto vocês brigando aí, eles lá com o guardanapo na cabeça lá, dando risada de todo mundo, né? Isso aí é a revolução dos bichos. É. Eu já passei desastre natural, furacão. É mesmo? Como foi? Já em Houston ali e tal. Cara, assim, eu achei muito alarde o que os caras fizeram, sabe? Na verdade. Porque assim, ah, vai vir um furacão, não sei o quê. Não vem trabalhar. O pessoal colocando tapume nos vidros, né? Pra não quebrar e tal. E, cara, não saia do hotel em hipótese alguma. Fica lá dentro. Falei, beleza, tô lá. Aí, cara, veio uma chuvinha. Falei, pô, cara, sua chuvinha aí lá em São Paulo, ele pega mil vezes pior. Mas talvez ele não tenha passado ali, né? Não, ele passou. Mas é porque aí é aquele negócio, né? Furacão, na hora que ele encosta na terra, às vezes a força dele diminui muito. E aí acabou que foi mesmo, foi fraco e tal. E tornado eu nunca vi, não. Mas furacão eu peguei uns dois, dois ou três. Caramba! É. É, assim, mas é esse negócio. Aí o que que acontece? É, você vai no mercado e não tem mais nada. Porque aí dá essa corrida louca, né? É que nem a gasolina. E é engraçado que eu pensei que, por exemplo, lá nos Estados Unidos ia ser diferente, cara. Porque o pessoal, o pessoal tem esses bunkers, né? Os caras, esses devem estocar alguma coisa, né? Sim, sim. Mas dentro da cidade ali, cara... O comportamento humano é o mesmo em qualquer lugar. É o mesmo, né? É, não tem jeito. É o mesmo. Aqui no Brasil, você vê, cara, eu acho massa, né? Ó, vai acabar a gasolina. O cara fica numa fila, onde só dele tá com o carro ligado ali, ele gastou a gasolina que ele vai abastecer. Eu acho um barato. Então, assim, eu entendo que isso preocupa as pessoas. Entenda que eu não tô tirando sarro da realidade dos outros. Tem gente que precisa da gasolina pra ir trabalhar, senão o cara perde o emprego. Eu entendo. Mas, mano, se você tá nessa situação, por que não botar um galãozinho em casa? Um extra, entendeu? Você só se vê no desespero quando você foi despreparado, né? Então, se tá tudo certo, tá tudo certo. Porque... Mas é difícil. Infelizmente, é uma disciplina muito... Não é uma disciplina muito conveniente pro estilo de vida atual, né? Essa fast fashion, volatilidade e tal, tudo muito rápido. Não combina, né?